Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai tornar os nossos botõezinhos clicáveis. Então, para isso, a gente vai vir aqui e vai setar uma propriedade onClick que é igual a this.click e eu vou criar aqui um método click que vai fazer alert clicado desse jeito. Então, olha só. Bom, só isso, ok? Muito bom. Agora aqui eu vou dar um console.log.this para você ver o que vai acontecer. Clicado. E é undefined. Como assim? Pô, não tem o this aqui dentro e tal. É o seguinte, quando eu passei a função aqui, essa função foi para lá e ela se tornou lá uma função JavaScript, não mais um método do objeto. Isso não é uma exclusividade do React, isso é o jeito como as coisas funcionam em JavaScript. Então, se eu pego lá e coloco numa variável qual que é um método de um objeto e depois eu executo, deixou de ser um método. Então, para que isso continue sendo um método, tem um jeito de fazer isso no JavaScript que é assim, olha só. This.click é igual a this.click.bind this. Desse jeito. Então, esse método bind é um método das funções e ele faz com que essa função tenha dentro dela um this, que é o que eu passei aqui. E aí eu não preciso mais chamar a função como membro do objeto. Posso chamá-la sozinha que vai continuar tendo uma referência, tendo um this lá dentro. Olha só. Clicado. E está lá o velha button. Esse é o cara. Muito bom. Agora, ao invés de fazer isso aqui, eu quero fazer assim, olha só. This.props.parent.click this.props.index. Eu vou avisar o pai, avisar o tabuleiro, que um elemento foi clicado. Porque é o tabuleiro que vai ter o controle, se é a vez do x ou da bolinha, se esse botão já foi clicado ou não e etc. Então, aqui no pai, eu vou criar um método clique, que vai receber index, que vai fazer só para a gente ver se está tudo chegando, console.log index. Está lá, dois, quatro, seis, sete. Está funcionando. Então, ao invés de console.log index, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Se diz owners de index, quer dizer que o cara está clicando em um botão que já tem dono, aí eu não preciso fazer nada. Se não, de quem que é a vez? Vamos criar uma propriedade aqui para controlar. Next player. E aí eu vou pegar o botão com aquele índice e vou setar o estado dele passando um owner. this next player. Em seguida, this next player é igual a this next player é igual a x bolinha. Se não, x. x, bolinha, x, bolinha. Não vamos deixar o x ganhar, né? x, bolinha, x, bolinha, x. Deu velha. Ok? E se eu clico na mesma casa, não acontece nada, porque a gente está validando isso. A gente não está validando, naturalmente, as regras do jogo. Então, se alguém ganhar, ok? Não acontece nada. Não está mostrando que alguém ganhou ou nada disso. Olha lá. O x ganhou e a bolinha continua jogando. Que foge até um pouco o escopo dessa série de vídeos, né? O controle da lógica do jogo da velha. Porque não é React aí. JavaScript mesmo. Você pode escrever esse controle. Bom, se vocês pedirem aí nos comentários, eu faço, hein? Faço o controle disso aí, legal? Muito bem. Eu gostaria aqui ainda de otimizar esse pedacinho aqui. E explicar mais umas duas ou três coisas. É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, aguardo o próximo vídeo aí. A gente vai dar uma enxugada nesse negócio aqui. E aí, depois, a gente vai fazer uma série construindo a mesma coisa com o Vue.js. E aí, você vai ver porque eu sou apaixonado por Vue. Você vai ver que é um modelo bem, bem diferente disso aqui, legal? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Clica no curtir aí, pra gente saber que você gostou. Ou clica no outro assim, se você não gostou. E valeu!